Forró Garotos Tropical Volume 2 Sim, bora, hein? É nóis nessa bagaça outra vez É Forró Garotos Tropical Volume 2, bora, bora Chica, bai, jo! Tamo chegando na balada De carro doando e de peca invocada Vem gatinha, chega junto o novo som que é moral Vem curtir o grave dos garotos tropical Chega, bai, jo! Tamo chegando na balada De carro doando e de peca invocada Vem gatinha, chega junto o novo som que é moral Vem curtir o grave dos garotos tropical Tá tocando no bar, tá tocando na praça Até no celular, olha os moleque na bagaça Vem a curtir com nós, DJ aumenta o som No meio da muvuca, vem curtir forró do bom Bora, senhor! Chega mais, jo! A gente bota pra moer Nosso piseiro é bom, cola aí pra você ver Chega mais, jo! E vem curtir o nosso som Aqui é Robson Lopes e é só forró do bom Chega mais, jo! A gente bota pra moer Nosso piseiro é bom, cola aí pra você ver Chega mais, jo! E vem curtir o nosso som Aqui é Robson Lopes e é só forró do bom Alô, só riu, puxa o polo e ligam, forró, trem doido Chica, maitio, tamo chegando na balada De carro do ano e de beca invocada Vem gatinho e chega junto o novo som que é moral Vem curtir o grave dos garoto tropical Chica, maitio, tamo chegando na balada De carro do ano e de beca invocada Vem gatinho e chega junto o novo som que é moral Vem curtir o grave dos garoto tropical Tá tocando no bar, tá tocando na praça Até no celular, olha os moleque na bagaça Vem acústico, nós, DJ aumenta o som No meio da murruca, vem curtir porra do bom Chega mais, a gente bota pra moer Nosso piseiro é bom, cola aí pra você ver Chega mais, e vem curtir o nosso som Aqui é Robson Lopes e essa forró do bom Chega mais, a gente bota pra moer Nosso piseiro é bom, cola aí pra você ver Chega mais, e vem curtir o nosso som Aqui é Robson Lopes e essa forró do bom Forró garotos, tropical volume Esse é apaixonado demais, hein Fala o meu parceiro, Wesley Rocha Compositor dessa moda, hein Guru Pico Alventis Tamo junto, hein A vida inteira sonhei Tentinha encontrar, mesmo sem te conhecer Eu vivia te amar, não sei porquê Não sei como aconteceu Você entrou na minha vida e mudou os planos meus Você me mostrou a razão de viver Agradeço todo dia por te conhecer Não sei viver, sem você do meu lado Tenho orgulho de dizer que eu estou apaixonado Estou vivendo, um sonho acordado O mundo desabando e o paraíso ao seu lado Estou vivendo, um sonho acordado O mundo desabando e o paraíso ao seu lado Oh, 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 oh Amar, não sei porquê, não sei como aconteceu Você entrou na minha vida e mudou os planos meus Você me mostrou a razão de viver Agradeço todo dia por te conhecer Não sei viver sem você do meu lado Tenho orgulho de dizer que eu estou apaixonado Estou vivendo um sonho acordado O mundo desabando e o paraíso ao seu lado Estou vivendo um sonho acordado O mundo desabando e o paraíso ao seu lado Oh, 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 oh É, é Oh, 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 oh Oh, 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 oh A primeira vez quando eu te vi, eu juro que tentei me controlar Mas não, com seu jeito de menina, olhar inocente, se pôs a me olhar O meu coração parou, a minha boca secou, o meu corpo tremeu Com seu olhar brilhante, sorriso apaixonante, eu me apaixonei O nosso amor era tão lindo, no que imaginava, um dia podia acabar Mas não, mas foi tudo em vão, nenhuma ligação, você veio me falar Meu amor, quero um tempo, não dá mais, acabou Eu te amei, não te amo mais, é passado, tudo que passou Maria da Luz, Maria da Luz, eu te amo Na primeira vez quando eu te vi, eu juro que tentei Me controlar, mas não, com seu jeito de menina, olhar inocente, se pôs a me olhar O meu coração parou, a minha boca secou, o meu corpo tremeu Com seu olhar brilhante, sorriso apaixonante, eu me apaixonei O nosso amor era tão lindo, no que imaginava, um dia podia acabar Mas não, mas foi tudo em vão, nenhuma ligação, você veio me falar Meu amor, quero um tempo, não dá mais, acabou Eu te amei, não te amo mais, é passado, tudo que passou Maria da Luz, Maria da Luz, eu te amo Se nosso amor acabar, sei que vou sofrer, eu vou chorar Você foi embora sem pensar, me deixando aqui na solidão Agora já é tarde, amor, eu não quero você mais não Acabou, não tem mais chance, aqui no meu coração Bora dançar, bora gostei! Seguraça Índia Produções! Forró Garotos Tropical Volume 1 Te amava tanto, mas você não quis, jogou tudo pro alto Você pisou na bola, agora é tarde, não vai ter volta Agora vai, segue seu caminho, que eu vou cuidar de mim Se nosso amor acabar, eu sei que vou sofrer, eu vou chorar Você foi embora sem pensar, me deixando aqui na solidão Agora já é tarde, amor, eu não quero você mais não Acabou, não tem mais chance, aqui no meu coração E pra cantar você comigo, meu parceiro Valder Lopes Ô pancadão do forró, bora cantar garoto! Deixa comigo Garotos Tropical Tô chegando aí, tome forró, e tome forró Te amava tanto, mas você não quis, jogou tudo pro alto Você pisou na bola, agora é tarde, não tem mais volta Segue o seu caminho, me deixa aqui, que eu vou cuidar de mim Se nosso amor acabar, eu sei que vou sofrer, eu vou chorar Você foi embora sem pensar, me deixando aqui na solidão Agora já é tarde, amor, eu não quero você mais não Acabou, não tem mais chance, aqui no meu coração Se nosso amor acabar, eu sei que vou sofrer, eu vou chorar Você foi embora sem pensar, me deixando aqui na solidão Agora já é tarde, amor, eu não quero você mais não Acabou, não tem mais chance, aqui no meu coração Valeu meu amigo Robson Lopes, Garotos Tropical e Valber Lopes O pancadão no forró, tamo junto hein? Música Música Você chegou em mim Com umas voltas do mar Me pegou de surpresa Não deu pra segurar É tão perfeito o amor Que vem do coração Não quer mais a tristeza E nem a solidão É você que me satisfaz Outra pessoa não quero jamais É tão perfeito o amor Assim eu quero você Só pra mim É você que me satisfaz Outra pessoa não quero jamais É tão perfeito o amor Assim eu quero você Só pra mim Forró Garodos Tropical Voluntos Você chegou em mim Com umas voltas do mar Me pegou de surpresa Não deu pra segurar É tão perfeito o amor Que vem do coração Que vem do coração Não quer mais a tristeza E nem a solidão É você que me satisfaz É você que me satisfaz Outra pessoa não quero jamais É tão perfeito o amor Assim eu quero você É tão perfeito o amor Por assim Eu quero você Só pra mim É tão perfeito o amor É tão perfeito o amor Essa é pra você E essa é pra tocar no seu coração Eu acordei pensando em você Os sentimentos só chamam por você Será que pensa em mim No seu coração Não me deixe aqui Nessa solidão Foi tanta jura de amor Mas você foi e deixou O meu coração Mas se você quiser voltar pra mim Está aberto o meu coração E basta só você dizer que sim Que eu me entregarei em suas mãos Mas se você quiser voltar pra mim Está aberto o meu coração E basta só você dizer que sim Que eu me entregarei em suas mãos Porque te amo Não vivo sem você Essa é a prova de amor Mas espera que existe aí Forró Garotos Tropical Vão Lúdia Eu acordei Pensando em você Seus sentimentos Só chamam por você Será que pensa em mim No seu coração Não me deixe aqui Nessa solidão Foi tanta jura de amor Mas você foi e deixou Mas você foi e deixou O meu coração Mas se você quiser voltar pra mim Está aberto o meu coração E basta só você dizer que sim Que eu me entregarei em suas mãos Que eu me entregarei em suas mãos Porque te amo Não vivo sem você Forró Garotos Tropical Sei que acabou No dia que eu me entregarei em suas mãos No dia em que me disse sim Parabéns Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra nós dois A esse dia tem ressoado Eu te quero por meu lado Pra ver o nosso amor recomeçar E pra cantar isso comigo Chega pra cá meus parceiros do Forró Origem Moral Deixa com a gente Robson Robs Forró Garotos Tropical É show! Sei que acabou Aquele nosso amor Não é mais o mesmo Está tão diferente Já esqueceu da gente E de quem te ama Mas você nem lembrou Que esse dia passou Meu coração sofreu calado No dia em que me disse sim Juramos um amor sem fim Tantos anos de casados Parabéns pra você Parabéns pra nós dois Nesse dia abençoado Eu te quero do meu lado Pra ver o nosso amor recomeçar Valeu Robson Lopes Sucesso pra você garoto É nóis Forró Garotos Tropical O que é o meu mundo? Rolou amor paixão Bora balançar Rolou Alô Rodrigo Alves Produções Eves Essa é pra você meu brother Essa é moral Ha 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 Só você não sabe o quanto eu tô sofrendo Sem você O dia é tão ruim, a noite é tão vazia Sem te ver, a gente não e você tá na minha cabeça Eu quero você, a gente é tão lindo, é um casal feliz Eu não quero te perder Eu sei que nosso amor é tão complicado, mas eu vou insistir Tô longe de você, você é longe de mim, mas vou até o fim Um amor de verdade não há distância, quando é pra valer Se você gostar de mim, juro fidelidade, porque eu amo você Eu sei que nosso amor é tão complicado, mas eu vou insistir Tô longe de você, você é longe de mim, mas vou até o fim Um amor de verdade não há distância, quando é pra valer Se você gostar de mim, juro fidelidade, porque eu amo você Eu amo você E essa vai pra todos, é de 9 do meu Brasil, hein? Bora que é sucesso! A gente não e você tá na minha cabeça, eu quero você A gente é tão lindo, é um casal feliz, eu não quero te perder Eu sei que nosso amor é tão complicado, mas eu vou insistir Tô longe de você, você é longe de mim, mas vou até o fim Um amor de verdade não há distância, quando é pra valer Se você gostar de mim, juro fidelidade, porque eu amo você Eu sei que nosso amor é tão complicado, mas eu vou insistir Tô longe de você, você é longe de mim, mas vou até o fim Um amor de verdade não há distância, quando é pra valer Se você gostar de mim, juro fidelidade, porque eu amo você Eu amo você Forró Garotos Tropical Volumetoy Oh paixão, e essa que vai pra meu pai e minha mãe Que sempre acreditam no meu trabalho, hein? Aquele abraço pra vocês Bora que é sucesso! É tanta noite aqui sem te ver O pensamento só lembra você É muito triste lembrar de mim E você aí sem poder me ver A solidão tomou conta de nós E até hoje não vem me ver Já não aguento uma vida sofrida Meu coração tá pra enlouquecer Nessa semana eu tô voltando aê Pra tá saudade de poder te ver Te dá um abraço e mostra meu carinho E prova que eu amo você Nessa semana eu tô voltando aê Pra tá saudade de poder te ver Te dá um abraço e mostra meu carinho E prova que eu amo você E prova que eu amo você E pra fazer essa comigo Meu brother Reginaldo Garoto Centro-Oeste Bora cantar meu filho Deixa comigo forró garoto tropical Tamo junto e misturado parceiro Puxa que é sucesso Simbora! E tome forró! É tanta noite e ama que sente bem E o pensamento só lembra você É muito triste lembrar de mim Você daí sem poder me ver A solidão tomou conta de nós E até hoje não vem me ver Já não aguento essa vida sofrida Meu coração tá pra enlouquecer Nessa semana eu tô voltando a ir Pra matar a saudade de poder te ver Te dá um abraço e mostra meu carinho E prova que eu amo você Nessa semana eu tô voltando a ir Pra matar a saudade de poder te ver Te dá um abraço e mostra meu carinho E prova que eu amo você E prova que eu amo você Valeu meu parceiro Robson Lopes Tamo junto e misturado com Garoto Centro-Oeste Puxa que é sucesso E simbora! Forró Garotos Tropical Vão e Lumi Toy Ô paixão Essa é a paixão gelada demais hein Alô meu parceiro adreno do Minha Réia As Bacantins Bora! Ô roi! Eu te dei carinho E todo o meu amor Não me levou a sério E só me esnobou Quero recomeçar Quero recomeçar De novo com você Me dê outra chance Sem você não sei viver Volta, volta Lara meu amor Volta, volta Volta por favor Volta, volta Lara meu amor Volta, volta Volta, volta Volta por favor Ô bagada Bona balança Ô roi! Eu te dei carinho E todo o meu amor Não me levou Não me levou Não me levou a sério E só me esnobou Quero recomeçar De novo com você De novo com você De novo com você Me dê outra chance Pensa na cancada Bora, bora, bora É nóis É nóis Viu Marqueira Produções e evento É nóis Tamo chegando É no volume 2 Garotos Tropical Toca que é nóis Forrã Garotos Tropical Volume 2 Quando eu chego no forro A mulherada cola em mim Me chama de delícia Diga eu estou safadinho O pinto de playboy Eu tiro onda de barão A mulherada pira E vem com mim na minha mão Quando eu chego no forro A mulherada cola em mim Me chama de delícia Diga eu estou safadinho O pinto de playboy Eu tiro onda de barão A mulherada pira E vem com mim na minha mão E desce uma rodada De cerveja pra galera E fique com outro Com garçom que não tem misera E pode pôr o whisky Aqui nessa mesa agora E solte a batida Os garoto que nós adora E desce uma rodada De cerveja pra galera E fique com outro Com garçom que não tem misera E pode pôr o whisky Aqui nessa mesa agora E solte a batida Os garoto que nós adora Eita Que lapada de forró Esses moleque Faz o chão levanta pó Eita Pense numa bagaceira É muita pegação Mas que pinga em cerveja Eita Que lapada de forró Esses moleque Faz o chão levanta pó Eita Pense numa bagaceira É muita pegação Whisky pinga E cerveja E pra cantar isso é comigo Meu brother Kelpes e companhia Chega mais meu brother Feche comigo Robson Lopes O forró Garotos Tropical Bora cantar Meus E quando eu chego no forró A mulherada cola em mim Me chama de delícia De gostoso e safadi Palpita de NC twelve Eu tiro onda de barão A mulherada pira E vem comer na minha mão E quando eu chego no forró A mulherada cola em mim Me chama de delícia De gostoso e safadi Palpita de NCia Gol Eu tiro onda de barão A mulherada pira E vem comer na minha mão Desce uma rodada de cerveja pra galera, fique com um troco garçom que não tem misera Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora, e só te abatir desse forró que nós adora Desce uma rodada de cerveja pra galera, e fique com um troco garçom que não tem misera Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora, e só te abatir desse forró que nós adora Eita, que lapada de forró, esse moleque faz o chão levanta pó Eita, pece numa bagaceira, é muita pegação, isquipinga e cerveja Eita, que lapada de forró, esse moleque faz o chão levanta pó Eita, pece numa bagaceira, é muita pegação, isquipinga e cerveja Forró Garotos Tropical Volume 2 Mais uma vez é que eu quero agradecer a Deus, por mais um trabalho realizado, hein? Isso é Garotos Tropical! Simbora! Dois pra lá, dois pra cá, hein? Segurador e show, hein? Arraia só cantiz! Assim, ó! Juro que não esperava, essa sua atitude Quantas vezes eu cheguei, e disse amigo me ajude Uma velha amizade, você destruiu no instante E eu que era só seu amigo, mas nunca como era antes Com tantas mulheres no mundo, mas você achou De dar em cima dela De dar em cima dela De dar em cima dela Eu sei que ela é minha vida e que eu amo tanto Sou louco por ela Ainda gosto dela Ainda gosto dela Eu sei que ela é minha vida e que eu amo tanto Sou louco por ela Ainda gosto dela Ainda gosto dela Juro que não esperava Essa sua atitude Quantas vezes eu cheguei, e disse amigo me ajude Uma velha amizade, você destruiu no instante E eu que era só seu amigo, mas nunca como era antes Com tantas mulheres, com tantas mulheres no mundo, mas você achou Te dar em cima dela Te dar em cima dela Eu sei que ela é minha vida e que eu amo tanto Sou louco por ela Ainda gosto dela Eu sei que ela é minha vida e que eu amo tanto Eu sei que ela é minha vida e que eu amo tanto Eu sei que ela é minha vida e que eu amo tanto Legenda Adriana Zanotto